Vou apresentar a vocês agora uma planta bem comum aqui em nossa região Ela é conhecida por algodão de seda, isso mesmo E ela tá aqui ó, ó o maribonde, ó o maribonde sugando Será que tem néctar e póler? Deve ter né Ela tá repleta de flores, ó os frutos E se você puxar uma folha vai ver esse láx aqui ó Esse leite lácteus Ela é bonita hein Os animais comem ela, mas não é muito bom não Mas comem Esse aqui pessoal é o algodão de seda Se você não conhece, passa a conhecer agora Valeu!